Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético contrata três reforços, para disputar segunda rodada do estadual, notícias com Tionet e a diretoria do Atlético, acertou as contratações do goleiro Evandrizio, do zagueiro TK, e do atacante Ismael. Os três atletas disputaram o estadual de Rondônia pelo Guaporé, e serão apresentados no campo do Baku na tarde desta quarta-feira na montagem da equipe para o início da volta. Segundo Faísca, o Atlético terá o mesmo esquema ofensivo no segundo turno. Temos que jogar bravamente, para tentar conquistar o título. Um bom começo contra o Independência, é a chave de tudo, disse o treinador.